Fala pessoal, beleza? Quem fala é Takalio E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como se baixa e se registra aqui no RFWoods Mas não tem muito segredo, é muito fácil Então, pra começar você precisa entrar no site do RFWoods e clicar aqui em Download Desceu aqui, você tem que baixar o cliente e o patch Vou clicar aqui no patch primeiro E é só clicar aqui em Download que vai começar aqui Olha, começou o download, ok? Eu já baixei, então cancela E também você tem que baixar aqui o cliente É só clicar aqui em Cliente Eu recomendo vocês baixarem o cliente pelo Google Drive Mas daí vai do qual você preferir O Mega também é bom, mas não tá funcionando aqui pelo visto Então tem o Mediafire aqui Beleza? Colocou pra baixar É só clicar aqui em Download Depois que tem aberto aqui É só clicar em Download que vai começar Clica aqui, fazer download mesmo assim Pronto, começou a fazer o download Daí agora é só esperar terminar Ok, depois de ter terminado o download Vocês vão na sua pasta Download Encontre lá os dois arquivos Ou pegue mesmo aqui do download do Google Chrome Daí arrasta pra cá Beleza! Agora o que você vai fazer? Eu vou criar uma pasta aqui E vou colocar os dois dentro dessa pasta Daí aqui tem o Patch e o Cliente O Cliente é o RF O Patch é o servidor da Woods Daí o que você tem que fazer? Vem aqui e coloca pra extrair aqui Você tem que ter o compactador Que eu vou deixar na descrição Daí é só você descompactar Beleza! Agora que acabou de extrair Você abre Aqui tá o cliente Você abre o cliente E também abre o Patch Ok? Abri o cliente Daí tu pega todos os arquivos aqui do Patch E joga pra pasta do cliente Daí espera extrair Ok? Tá movendo os arquivos Coloca pra substituir todos Ok? Pode substituir Pronto! É... Agora você já meio que instalou o game É... Aqui tá o executável do RF Woods É só clicar nele Daí ele vai começar a checar os arquivos E fazer download de alguns Que estão desatualizados Daí também é só esperar Ok? Agora clica em update aqui Pra ele começar a atualizar Beleza! Acabou! Antes de começar o game Você tem que criar a tua conta Vou vir aqui no RF Woods O site tá aqui E vim aqui em registro Vou deixar na descrição aqui O site para registro também Ok? Daí você clica aqui em registro Aceita os termos Daí é só colocar o teu nome Guarde esse nome Porque você vai usar Na hora de abrir aqui no Woods Ok? Deixa eu abrir aqui o launcher Launcher fechou Aqui no user Você vai colocar O seu username Daí seu e-mail Daí coloco o e-mail de novo Daí aqui coloco uma senha Lembrando que essa senha Você vai usar aqui em password Então guarde ela E o pin Que pode ser um número Que você Um outro número Para outros fins Que até agora eu não usei Provavelmente é para o fórum Beleza! Depois clica aqui Que não é robô E se registra Daí você já consegue Entrar aqui Eu vou colocar a minha Beleza! Mas antes disso Vamos aqui Na ferramentinha Aqui A gente tem que checar Algumas coisas Se a placa de vídeo Estivesse selecionada Então selecione ela A resolução Geralmente vai vir assim Em branco Então você coloca Na resolução Que desejar Vou colocar na minha máxima Aqui Que é 1920x1080 Daí textura Coloca no máximo Se o seu PC conseguir É claro Daí aqui também Coloca no máximo O glow effect Deixe no mínimo Senão vai Estar tudo bugado O shadow Eu recomendo também Deixar desligado Mas se por acaso Você não tem problema Com o PC fraco Coloque no máximo Mas se o PC é ruimzinho Daí deixa no mínimo Beleza! Daí aqui Background music Para tocar as músicas Se quiser deixar Gama Deixa em 080 mesmo Daí Não sei se você quer Deixar em tela cheia Ou janela E vai a gosto Beleza! Deixar aqui Em tela cheia Daí vou colocar aqui Use Para acelerar o mouse E detalhes na textura Se você quer detalhe Também detalhes Então deixa selecionado isso aqui Beleza! Feito isso! Salvou! E agora sim Vou dar start aqui no jogo Beleza! Foi tranquilamente Espero ter ajudado A todos É isso Não tem muito segredo mesmo É bem facinho Se inscrever no jogo Se inscrever no jogo E instalar ele Qualquer dúvida Deixar na descrição Também pode deixar na descrição Que eu vou tentar responder Mas eu vou deixar Um link Para o blog Na descrição De possíveis problemas E como solucionar eles Então Lá também vai ter Caso ocorra Esse problema Que você possa O que você pode fazer Vai demorar um pouquinho ainda Após o lançamento do vídeo Mas eu vou postar rapidinho Isso Tentando resolver Os problemas do pessoal Espero ter ajudado E é isso aí Deixa o like Se inscreva Até o próximo vídeo